Fala aí galerinha, aqui tá falando do Androide Tunes aqui com mais um vídeo no canal E nesse vídeo pessoal, eu tô ensinando aqui a vocês a como pôr uma capa no seu vídeo pelo Androide Pessoal, sim, esse tutorial tá muito big, então já vai se inscrevendo e deixando aquele like maroto pra fortalecer Beleza? Eu quero te agradecer a vocês, feliz Natal pessoal, que esse ano chega e repete coisas boas pra vocês pessoal E muito obrigado mesmo, de coração, por vocês que estão me ajudando a chegar a 40 inscritos pessoal Eu nunca pensei que eu ia chegar a 40 inscritos nesse ano, mas eu consegui pessoal, graças a vocês Tamo junto mesmo pessoal, obrigadão Então é isso, bora pro vídeo Primeiramente pessoal, você vai estar baixando aqui um aplicativo estúdio, é... estúdio né, eu acho que o nome dele é esse Eu acho que é estúdio ou o youtuber, né, o valor dele vai estar na inscrição e ele também está disponível na personal e grátis Caso vocês queiram baixar, beleza? Aí vocês entrem nele e vai estar aparecendo aqui essa interface Mas antes de aparecer essa interface, vai estar pedindo pra você logar a sua conta, né, a conta do seu canal no aplicativo Vocês logam aí normalmente, né, que não tem um vídeo de nada Mas já vai estar aparecendo aqui todas as informações do seu aplicativo Todas as coisas aí que tem no seu canal, todos os vídeos Mas isso não importa, né, vocês só deslizam aqui pro lado E aqui na segunda opção, vídeos E escolhem o vídeo que você quer colocar a capa Lembrando, pessoal, se vocês quiserem que eu faça um literal de como fazer uma capa pra pôr no seu canal pelo Android É só você deixar o like aí, beleza? E lembrando, o método de likes são 10 likes, beleza? Só pra lembrar Aí vocês cliquem aqui no vídeo que vocês querem No caso eu vou estar clicando aqui no vídeo que alguém me deu de GTA No caso vai estar aparecendo em cima se vocês quiserem já conferir Aí é só você clicar aqui nesse lápis, né, lá em cima da tela E clicar aqui em editar miniatura E clicar em alterar E escolhe a miniatura que você quer No caso eu vou pôr a mesma, né, porque eu vi E demorou um pouquinho pra fazer Mas eu consegui fazer uma miniatura aqui pra eu estar pôndo aqui na capa do meu vídeo Aí é só você clicar aqui em salvar Aí vai estar falando que tá salvando as alterações, pessoal E simples, pessoal, bem simples mesmo Então esse foi o tutorial de hoje, pessoal Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto pra estar fortalecendo E se inscreve no canal, beleza? E isso foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E eu fui!